A unidade escolar Antônio de Almendra Freitas, no bairro de Seu 2, existe há mais de 30 anos e vem passando por várias dificuldades. Recentemente, o teto cedeu. Este é o espaço da escola onde funcionava o refeitório e outras atividades das crianças e está isolado há três meses. É possível ver pelo chão pedaços da parede que caiu. A estrutura está totalmente fragilizada. O teto está sendo sustentado por 17 escoras como esta e pode desabar a qualquer momento. A direção fez o que estava a sua altura, escorou o teto e avisou a educação, que mandou um engenheiro que disse que simplesmente isso aí pode muito bem esperar até o ano que vem. E já por ideias nossas, recursos nossos, fomos atrás de outro engenheiro que realmente condenou e disse que se não tivesse esses escoras que vocês estão vendo ali, que a gente teve que alugar por fora, que a educação não propôs ajuda nenhuma, mas esse teto já teria vindo a chão. Rachaduras e infiltrações nos banheiros e salas de aula. Este outro espaço também teve que ser isolado. Nós tivemos que isolar a sala 1, que também sofreu com o desabamento do teto, que chegou quase a desabar, e rachou, como você viu lá, a estrutura da sala 1 e toda a laje que dá acesso, tanto ao banheiro, como aquele percursozinho ali entre o banheiro e o refeitório. E está comprometido também. Qualquer momento pode vir a chão. Ao invés de quadra de esportes, um campo de areia improvisado. Segundo a direção, a escola nunca teve uma reforma estrutural e carece de mais recursos. Nós já antecipamos as aulas, o encerramento, exatamente para tirar a clientela, os professores, a comunidade dentro do colégio, porque é uma situação realmente de risco. Mas tudo que foi feito, que é legal, que é possível a direção fazer, nós recorremos à educação. Mas nós também sabemos que é final de governo e é demorado essas coisas. Mas em janeiro, nós estamos novamente solicitando ao novo governo as reformas que são necessárias e cabíveis aqui. De acordo com os agentes operacionais públicos do Estado, este problema acontece em 90% das escolas do Piauí. A categoria denuncia desvio de recursos financeiros, salário e as condições de trabalho. Os agentes prometem iniciar uma greve na tentativa de melhorar a situação educacional do Estado. Hoje as escolas não têm a mínima estrutura de funcionamento na parte administrativa. A educação, se tem um trabalho voltado para professor, mas se é um suporte do serviço administrativo, não existe educação. Então o que vocês podem fazer é tentar o movimento grevista para a gente chamar a atenção. Primeiramente, o movimento grevista também e queremos dizer que o Tribunal de Contas determinou a abertura de contas de todos, a prestação de contas do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2013 porque a gente identificou diversas irregularidades na educação. Então, o movimento grevista também pode ser uma mistura de contas do dia 1º de janeiro a 8º de janeiro a 13ª de janeiro a 22ª de janeiro a 19ª de janeiro a 18ª de janeiro a 34ª de janeiro a 22ª de janeiro a 18ª e 12ª de janeiro a 18ª de janeiro a 18ª de janeiro a 34ª de janeiro a 34ª. O que é isso?